Lucas capítulo 18, versículo 18 em dia Jesus é gigante Lucas capítulo 18, versículo 18 em dia Amém? Todos acharam? Então diz assim a palavra de Deus Perguntou-lhe Um dos principais E Mateus diz que é um jovem Bom mestre O que é que fazer para dar a vida eterna? Escondeu-lhe Jesus Por que me chamas bom? Ninguém é bom Se não um que é Deus Sabes os mandamentos? Não adulterarás Não matarás, não furtarás Não tira só o seu testemunho Roma, tepaia, comame Repolho, o homem Mas é um jovem Tudo isso Tenho guardado desde a minha juventude E alguns da infância Quando Jesus ouviu isso Diz-lhe Ainda te falta uma coisa Vem tudo o quanto tens Reparte Pelos pobres E terás um tesouro no céu E vem E segue-lhe Mas ouvindo ele isso Encheu-se de tristeza Porque era muito rico E Jesus vendo o que diz Quão difícil É Entrar no reino de Deus Os que tem riqueza Pois é mais fácil um camelo Passar pelo fundo de uma agulha Do que entrar um rico no reino de Deus Então os que ouviram isso disseram Quem pode então ser salvo? Respondeu-lhes As coisas que são impossíveis para os homens São possíveis para Deus Não deixarão Em ti Pedras sobre pedra Porque Não Não conhecesse É desse álbum Não é isso aqui Diz-lhe Pedro Eis que nós deixamos Tudo o que tinha Para te seguir Respondeu Jesus Em verdade Eu vos digo Que ninguém que há Que tenha deixado Casa Mulher Ou irmãos Ou pai Ou filhos Por amor do reino de Deus Que não haja De receber No presente Muito mais E no mundo vidouro A vida eterna Amém Senhor nosso Deus E nosso Pai Nós colocamos as nossas vidas E admitir Ouvimos a Tua Palavra Temos ouvido a Tua manifestação A cada momento E queremos te dizer Senhor Que o Senhor É bem-vindo Neste lugar Senhor Abre os nossos Ouvimos Para que a Tua Palavra Venha fluir No nosso meio Abre o nosso coração Perdoa os nossos pecados As nossas falhas Para que não venha Se interrompidas Senhor As nossas orações E para que o Senhor Possa ouvir Possa ouvir as nossas Pedições Guarda Senhor Nossos olhos Nossos ouvidos E a nossa mente Para que não venha Pecar contra Ti Mas antes Senhor Nos purifica Diante do Senhor Para que nada Venha Senhor Impedir Senhor A nossa vida De ser abençoada Senhor Em suas mãos Colocamos na direção Da nossa vida Da nossa casa E da nossa família E pedimos Senhor Que o Senhor Esteja conosco Tira Senhor Todo mal Para que nenhuma Retaliação Venha sobre nós Vá da nossa casa A nossa família Senhor E ajuda-nos A caminhar A cada dia Observando sempre A Tua Palavra Para a glória de Deus Amém Pode acertar A aplaudir o Jesus Aleluia Alguém me perguntou Nossa Alguém que Rafael acho que Nunca conheceu A Palavra E me falou Exatamente em cima Disto Pastor Eu Eu não Eu não vou Em igreja Nenhuma Porque A gente tem que ser Pobre Para servir A Deus Falei Sério? Falei Quem me falou Essas coisas? É Porque A gente A gente vê E ele me citou Essa passagem Essa passagem É bem conhecida Porque o primeiro Impacto É que Deus É contra a riqueza Ela é Quem não vê Esse vídeo A gente não Pensou logo isso Deus é contra a riqueza Eu me defenda Eu vou ser Eu vou ser Eu vou ficar pobre Falei Mas rapaz é mesmo Deus é assim mesmo Ele falou É Será que Você não está Interpretando Errado Não? Aí Por que? Falei Pelo jeito Da Bíblia Você só conhece O jovem rico Não É que Nessa passagem Ela explica bem Que a pessoa Tem que Ficar sem nada Para seguir Jesus Aí um tempo Fazer bem Para seguir Jesus Falei Não Não é verdade Eu deixei Ele levar Por ele Sem interferir No pensamento dele Para saber Realmente O que passava Por dentro dele O medo Não é de medo Para uma pessoa Não ser ouvida Você sabe o que o psicólogo faz? Ou Senta aí Quer dizer Vamos relaxar melhor Sentir com a cadeira Deita Quer o travesseiro? É Não Tá bom Fala É isso É isso É isso É isso Muita gente vai passar Parada do psicólogo Você sabe por quê? Porque não tem ninguém Para conversar Nem dentro de casa Caso o marido Não dá Caso a esposa Não dá Caso o filho Não dá Caso o colega Não dá Porque A pessoa já quer logo Rebater O que a pessoa Pensa Então ouve Muita gente Vão passar Pela sua vida Muitas pessoas Vão passar Por você Talvez até dentro Da sua casa Alguém precise Falar algo E você não está ouvindo Olha Então nós pudemos Começar De novo Tocar nesse assunto De novo Mas ela quer tocar Nesse assunto De novo Porque nunca Conseguiu terminar Deixa eu falar Deixa eu gastar As oito mil palavras Ali Me presta As coisas tremendo Faz onze Vamos embora Porque é isso Então ouvi Essa pessoa Ouvi Falou 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 E essa pessoa Achava que Tinha que Não ter nada Para seguir a Jesus Porque ele não tinha Que fazer medo Vamos dar Com Jesus É porque até Jesus Ele é pobre Né pastor Falei Outra interpretação Errada Jesus Ele nunca Ele nunca Foi pobre Nunca 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 Quem é o dão do olho da prata Ele está aqui Ele está aqui Ele quer O que ele veio Aqui na terra Foi para mostrar Exatamente Ao contrário Para os seres humanos Depois que eu ouvi Essa pessoa Eu disse Qual foi o homem Mais rico Que a vida Siga Essa pessoa Não conhecia ele Ele não sabia falar Falei Vai lembrando aí Aí ele sentou Vamos lá Que não tinha Muito bem Mas deixei de falar também E muitos pensam Que até Salomão O cara mais rico da terra Não foi não O cara mais rico da terra Foi Adão Deus não fez toda a terra Em tudo E não deixou no comando dele Tudo Tudo A terra Até as árvores dos céus Os peixes no ar Entregou para Deus Entregou toda a terra Na mão dele Deus entregou O cara mais rico Foi adão E ele tem relacionamento Com Deus Tinha Adão tinha Deus descia lá Para conversar com ele Adãozinho Deus chegava Conversando com ele Colocou ele lá Só para comandar Você vai comandar Tudo isso Aí Gênesis capítulo Deixa eu ver se eu acho aqui Não quero me prender muito Mas eu vou achar Gênesis 1, 26 E disse Deus Façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança Domine ele Sobre os peixes do mar Sobre as árvores do céu Sobre os animais do oeste Sobre toda a terra Sobre o quê? Toda a terra Sobre todo o reto Sobre tudo o que se arrasta Só em dominar Sobre toda a terra Tudo o que tinha na terra Ou o de ouro na terra Até hoje tem O povo estava na Serra Estava na Serra Pê Lá na Caixa do Morro Era do Adão Os mares Tem petróleo lá Os mares E ele comandava Tudo Então ele foi o cara mais rico Então Deus não é contra a riqueza Deus não é Qual foi o cara mais pobre da Bíblia? Ah, eu já perguntei Tem Adão depois da queda Adão ele viveu duas extremidades De comandar tudo Eu mando nessa terra Eu mando naqueles rios Eu mando no mar Eu mando no ar E foi esse mesmo Com autorização de Deus Só que ele ouviu Ele resolviu testar A paciência de Deus É que eu mando tudo mesmo? Tem mais nada Para acontecer comigo? Deus disse Não faça isso Tem tudo aqui Você está vendo aqui Uma ordem Uma única ordem Que Deus deu para o Adão Ele quebrou Você manda na terra toda Estava na terra Preparou o jardim Para ele morar O jardim do Édo O melhor lugar Que vai ser o melhor lugar Para você se instalar Você vai se instalar aqui É o só que é que você não pede Não mexa Não coma Não toque naquela árvore É a única ordem do Adão Tudo você pode Mas naquela você não toca A árvore do conhecimento Do bem e do mal Uma única ordem Que Deus deu Ele desobedeceu Ele não conseguiu Ele não conseguiu Dizer não Mas foi a Eva Que fez isso Sim Mas a obra Não foi dada para ela Foi dada para Adão Por isso que Deus Cobra de Adão Porque Deus Deu a Eva Não podia comer Encher o gosto Daquele fruto Não era para ela comer Não Não era para ela comer Mas ele Na verdade Começou a despertar No desejo Você não pode fazer isso Tudo aquilo que é proibido A gente quer Está melhor Coloca um monte de portinhas Um monte de portinhas Assim Você pode abrir Todas as portas Aquece um lá Caramba Não posso abrir Que é a porta Será que tem que ir atrás O homem é curioso Passar alguém assim Aí você está Quando passar alguém Você vai conversar Um assunto diferente Será que está falando De mim Aí a pessoa passou mesmo E você não estava Nem para ela Mas a pessoa Ela pensou Você está falando De mim Eu vou começar A observar Essa pessoa O dia de hoje Vai que amanhã A pessoa passa De novo Falando de cá Inoada Não vou chamar Essa pessoa Eu estou vendo As coisas estranhas Isso acontece em casa Na igreja Isso acontece No meio da sua família Isso é mesmo Porque o homem Esse tipo de natureza Desperta Deus quer matar Isso em nós Aleluia Jesus A curiosidade Você é um servo de Deus Cresceu nos caminhos de Deus Você tem tudo Na casa do pai Filho Droga faz mal Será que o papai Falou que droga faz mal Aí chega na escola Está todo mundo olhando Você não quer Não posso O papai falou que droga faz mal É isso O papai Se você usar Você vai sentir aquele Tchan É mesmo Que nervosice Vai ser mais de caixinha Acesse Depende da droga Porque tem vários tipos de droga Tem aquela droga Que a pessoa usa E dá sonda Você trabalha com esse tipo de público Então a gente sabe A gente já teve muitos cursos Pela Unifesp E tem esse negócio Então cada um é especialista numa droga Chegou o cara que é especialista na maconha Como que é isso? Ele vai dar aula daquilo Uma coisa difícil Que ela são do lento A cocaína deixa ficar aceso O crack é tchan Daqui a pouco o cara está pedindo o outro Vamos embora Cada um dá uma coisa Mas se alguém falar Isso aqui é proibido Mas é mesmo No primeiro laço que tiver Não basta você dizer que é proibido Mas o que não pode Diz que não pode É a mesma coisa Mostra exemplos A Bíblia é formada de exemplos Para nos mostrar Quem era E o que era Está vendo esse cara aqui? Esse cara aqui era assim Assim, assim Olha a descendência dele Olha como ele chegou Esse cara não usava droga E chegou no limite Ele resolveu testar Aconteceu o que ele usou Olha onde ele foi parar Muitos vão parar no buraco A gente cansa de ver Vai atrás de uma pessoa Quando chega lá Morreu Então não adianta você dizer Isso pode Ele não pode Não sei Mas não pode Não faça Ele vai achar alguém Que vai induzir a fazer Isso não pode É por isso e isso e isso Diga o porquê Se não sabe Pesquise Pergunte para alguém E me diga porquê Sente Seja aberto Não é racionalmente No casamento Englova os filhos também Marinho e mulher Eles são instruídos Para quê? Para instruir os filhos Então A pessoa Quando foge disso A pessoa acaba errando Voltando para lá Então o cara mais rico Que existiu Foi Adão Ele tinha tudo A terra toda Estava no comando dele Só que ele resolveu Desobedecer Resolveu pisar na bola Mas Deus explicou para ele No dia que comer Eles Dessa fruta Certamente Ou seja É certeza Vai ouvir A mesma coisa Quando você instrui O seu filho A sua casa O seu marido O marido da mulher A mulher do marido E a pessoa Paga para ver Deus não cobra Mais isso em você Porque você Instruiu o sério Mostrou Provou Disse que ia acontecer E a pessoa foi A pessoa pagou para ver Tudo que você tem que fazer Resolvado na palavra Para que não venha a coordenação Sobre você também Eu sei o sério Mas não vou falar Você pode me explicar Isso que eu sei Mas não vou falar Você pode me dar uma dica Como deve fazer assim Sim, eu sei Mas não vou falar Aí eu vou lá para o lado E te abro E te abro E te abro Aquele que sabe o que faz E não faz Peca Eu sei o que é sério Mas eu não falo Estou vendo ali Aquele menino Vai acabar pecando Vai, vai, vai Tô dando para correr E falar para o pastor Eu estou vendo Que dá errado Porque ele não fala Quem cometeu o pecado Não só foi ele Foi eu também Mesmo assim É delicado Deus quer nos resguardar Um monte de coisa Mas Deus não proíbe De você ter elas Só que elas não podem dominar Só para terminar Até Adão Adão tinha tudo Mandava em toca a terra Ele podia ficar onde ele Quisesse ou não No dia que ele errou Ele ficou até sem teto Foi despejado Cai fora do Adão Cai fora do Éden Suma daqui Cadê? 23 3, 23 Gênesis 3, 23 É isso? Isso 3, 23 O Senhor O Senhor O lançou Fora do jardim do Éden Lançou fora Foi expulso Chegou a sua hora De despejo Você já pensou? O cara está no extremo Olha para os horizontes Assim Ele manda em tudo isso E daqui a pouco Ele fica até sem teto Irmãos E isso Ele não sabe nada mais Do que é Por uma única coisa Que ele não conseguiu Obedecer a Deus Colocou Deus na prova Às vezes a gente diz Isso não quer dizer nada Isso não é tão simples Tem coisa na minha vida Assim que eu Não precisa nem Não, isso aqui não Deus é a terra Às vezes a gente sabe Que está errando com Deus Escondendo coisas de Deus Deus sabe que a gente peca Não sabe? Deus não vê tudo E por que ele diz Que a gente tem que confessar Os pecados dele? Se ele sabe Ele já viu o pecado Oh, está pegando ele Aí depois ele diz Confessa O que é que ele não se confessa? Cai no erro e não confessa Quando você confessa Você assume o compromisso com Deus Aquele que confessa E o deixa Eu tenho que confessar Eu tenho que deixar Então O problema de Adão Foi exatamente esse Ele não conseguiu obedecer Era o homem mais rico Que existia Desde a criação Foi o cara que criou Com toda a autoridade da terra E de um minuto Para o outro Foi expulso E Deus ainda colocou Anjos Ou seja Guardas É a mesma coisa Quando você faz Uma ordem de despejo Despejo Joga os carros No cabra na rua Lacra aquela casa E ainda põe lá Os policiais Vigilando Para o cara sumir dali A ordem de despejo É assim É a maior humilhação Que existe Mas você já foi despejado Não Mas eu já fui cumprir A ordem de despejo O trabalho Que eu trabalhava anterior Eu não fazia isso Amém? Amém Você vê ali Mas tem criancinha Tem isso Tem aquilo Não importa Chegou a ordem do juiz Ordem judicial Não se discute Se cumpre Ordem de Deus É a mesma coisa Aí gostou Então Deus é mau E por que Deus é mau? Deus é mau Porque Ele lança As pessoas no inferno Não está escrito isso também? Deus não Deus não lança Ninguém no inferno não Quem lançou Foi Atal Deus dá uma chance Em Jesus Às vezes eu quero viver Na vidinha de Adão Se apegar em tudo Quanto é coisa Nessa terra E não quero passar Para o lado de Jesus Lembre-se do Adão Pecador E do Adão Sem pecado Teve dois extremos Na palavra de Deus Dois extremos Nós lemos aqui Uma passagem Que o jovem chega E Ele chega Todo orgulhoso Bom mestre Por que Ele chamou de bom? Porque Ele se achava bom É tanto que quando o Senhor Falou O que falam os mandamentos? Pera aí Os mandamentos? Deus da infância conheceu E obedeceu Todos Não foi isso Não foi isso Na terra Todos Só faltou o principal Coisa que nós Temos aqui Que o Senhor falou assim Uma coisa te falta Uma coisa Quando Jesus fala Uma coisa te falta Porque nós estamos No erro total Porque a palavra de Deus Viz que Justamente Antigamente Quando você errava Uma coisa Pegava em todas Era dez mandamentos Tá bom Deus deixou Com Moisés Dez mandamentos Certo? Aí os fariseus Os escribas Os servos Rapaz Dez mandamentos É meio complicado Vamos dar um jeitinho Nesse aqui Começaram a dar um jeitinho Formaram Seiscentos e treze Mês Abel Prazer Depois tinha tanta lei Que eles fizeram Uma por cima da outra Tropeçando uma da outra Que eles não conseguiam Quando eles acertavam Uma tropeçada na outra Por isso que Jesus disse Você acerta Uma e tropeça Na outra Por isso que eu disse Transformou nas duas Daquele Das seiscentos e treze vezes E vem ser dez agora Vai ser duas Amar a Deus Sobre todas as coisas Sobre tudo nessa terra E ao próximo Como assim mesmo Sabe o que faltava no jogo? O amor Atenas em primeiro lugar Quando o Senhor disse Tudo o que você tem Venda Dá aos pobres E me segue Aquilo foi meio Quarta a ele É isso Eu sou bom Eu sou bom Eu conheço a lei E fui criado Dentro da Da casa de Deus Eu não vou fazer isso Não E Jesus estava vendo Que o coração dele Não estava primeiramente Em Deus Estava nas coisas Que ele tinha Jesus deu Uma chance Para ele Foi isso que Jesus disse Você quer ser bom mesmo? Quer? Só tem um que é bom Que é Deus Mas você quer Orar no céu? Quer Ele queria dizer assim Quando ele se recitou Quando ele recitou A lei A todos os mandamentos Ele achou que Jesus Ele disse assim Mas aí merece Esse cara merece Morar no céu Conhece tudo E está obedecendo Porque os dez mandamentos Se você olhar Ele estava seguindo Ele seguia Honrava pai e mãe Não matava Não roubava Não adulterava E estava ali Só que não bastou E as 613 leis Quem fez não foi Jesus Foi o pessoal da terra Por isso que o Senhor Não leva nem conta Isso está lá em Mateus capítulo 15 Fazendo uma tradição Um monte de coisa O pessoal Fizeram um monte de lei Para se proteger Então ele obedecia Os dez mandamentos Só que o amor dele Em cima É do jeito que eu quero As coisas Sem que funcionar Como eu quero E o Senhor Está vendo que Além daquela fome Ele ia para o inferno Talvez você olhe Pastor Eu não consigo Minha família Eu tenho lutado Calma Calma Faça a tua parte Você não sabe O chamado O dia que ele vai Cair em cima Para a casa do pai Mas o que Deus queria Para aquele jovem É o que ele tem Passar para nós hoje Você pode ter tudo Nessa terra Mas sabendo que Deus tem que ser Prioritado Você não pode Se agarrar A família Acima de Deus Meu marido Minha esposa Meus filhos Não pode Deus não vai Deixar Aleluia Deus nunca vai Deixar assim Eu vou ser segundo lugar Só nessa vez Não existe Segundo lugar Na agenda de Deus Para ele Se segura Na pista de corrida Só existe um pódio Que é o primeiro Que é ele O resto Não existe Não existe Então Quando Jesus Aquele jovem Veio Se achando Cheio de ego Eu sou o cara Jesus disse Falta uma coisa Ou seja O que você tem Está te tirando Na presença de Deus Foi isso que Jesus Quer dizer para ele Mesmo conhecendo os mandamentos Mesmo indo na igreja Sim Porque onde está o teu coração Onde está o teu tesouro O teu coração está na riqueza O coração do jovem está na riqueza Você pode ter Tudo pode Você pode ser o cara mais rico Da terra Pode Pode ter o auxílio de Deus E você pode ser o mais miserável E não ter o auxílio de Deus Então não tem nada a ver Riqueza com Deus Nada 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 Viu Abraão? O cara mais Deus acrescentou riqueza 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 Estava Abraão Se eu não me engano É porque eu não tenho filho Ah a minha riqueza toda Vai ficar Porque o meu cérebro está nascendo Ah eu não sei o que É né Deus disse Não é nada disso Então você pode Ter riqueza E ser amigo de Deus O que você não pode É perder a amizade de Deus Aleluia Nunca deixe nada Não estou falando de riqueza Eu se ter riqueza Eu digo que é uma coisa Que fere Que dói Dói Quando se fala de riqueza Eu vou ter que ofertar na igreja Eu vou ter que dizimar Eu tenho que fazer isso Ah eu tenho que participar Da obra social Muita gente não quer nada Muita gente Isso aí para ele É um peso danado Eu digo para você Será que nós realmente Somos apegados a Deus? Se Deus colocássemos a prova O que nós faríamos? Nós vemos o 18 Não é isso? Foi Nós vemos o 18 Lucas 18 Lucas 19 Foi um cara muito importante aqui E essa conversa que Jesus teve Foi no meio da rua Com Jó O cara já chegou logo Mandando Bacana eu Com essa lei E aí É morar no céu Posso ou não posso? Já no capítulo 19 De Lucas Tem outro cara Com outra extremidade Zaqueu Tendo Jesus Entrado em Jericó E atravessando a cidade Havia um homem Chamado Zaqueu O qual era Chefe dos publicanos Era rico A Bíblia diz isso Ele era rico Olha só Esse procurava ver Jesus E não podia Por causa da multidão Porque era também De pequena estatura Correndo adiante Subiu em cinco cômodos Afim de vê-lo Ou seja Uma figueira prata Porque havia Jesus havia de passar por ali Por aquele caminho Quando Jesus chegou Aquele lugar Olhou para cima E disse Zaqueu Desce depressa Porque hoje importa Que eu Fique Em sua casa Desceu pois A toda pressa E o recebeu Com alegria Ao verem isso Todos murmuravam Dizendo Entrou Para ser hóspede Na casa De um pecador Zaqueu porém Levantando-se Disse ao Senhor Eis aqui Senhor Eu dou aos pobres Metade dos meus bens E se em alguma coisa Eu tenho defraudado Alguém Eu restro Quatro vezes mais Disse Jesus Hoje Veio salvação A esta casa Porquanto também Esse filho de Abraão Porque o filho do homem Veio para buscar E salvar O que se havia Perfeito Aí alguém Que Jesus Não tocou Nem na riqueza Nem falou Nada do que ele tinha Mas ele Mas ele caindo Em si Que ele precisava De se consertar Ele corria Atrás da riqueza Se aqui está dizendo Desfraudar Ele Fazia trambique Ele fazia trambique Para obter riqueza E isso Ele roubava Vamos ser sinceros Ele era ladrão Ele usava o cargo dele Para roubar Jesus não podia dizer assim Você é ladrão Eu não vou na sua casa Por que Jesus Não se ofereceu Para ir na casa Do jovem rico Que conhecia ali Conheço todos os mandamentos Pronto Hoje eu vou me hospedar Na casa desse cara E eu tenho certeza Que os fariseus Os senos seus Os inscrivos Abraudir Abraudir Não Realmente o cara O cara cegadeiro Essa família ali Do jovem rico Desse pequeno Que eles vão na igreja Por que Jesus Não se ofereceu Ele podia né Ele tinha tudo Obediente a lei Se é obediente a lei Está amparado Muito pelo contrário Aquele foi um jovem Que Jesus Não conseguiu ganhar Com a sua pregação As vezes a gente se preocupa Eu não consegui ganhar A fulano e tal Nossa Eu estou pregando Com alguém Faz tempo Nem Jesus conseguiu Juntas também Jesus não conseguiu Ouvia a palavra O jovem rico Ouvia a palavra Mas não conseguiu Agora você vê O contraste aqui Jesus se oferece Para ir na casa De um ladrão De um cara Que usava o cargo Para roubar E não se oferece Para ir para a casa De alguém Que conhecia a palavra Muito pelo contrário Jesus disse Que ainda faltava Alguma coisa E ainda mandou O cara vender E o ladrão Que era ladrão Jesus não tocou No assunto do dinheiro Jesus não está preocupado Com o que nós temos É o que Aquelas coisas Estão nos conduzindo Nada pode De roubar De Deus Aleluia Você pode ter Tudo nessa terra Olha a troca Que Adão fez Trocou toda Sua riqueza Por um fruto Proibido Ordenado Por Deus Não pode Vou lá e quieto Será que nós Às vezes não fazemos Esse tipo de negócio Sabendo que está errado Que a palavra Ordenou para o Adão Não faça isso Ele falou É fez Ele sabia Que estava errando Aquele jovem Sabia que aquela riqueza Estava corrompendo ele Tudo eu faço Eu faço qualquer favor Não toca na riqueza Espera aí Minhas pedrinhas de ouro Não Não toca não Mas você vai ter Que decorar Eu leio a Bíblia Então Sessenta vezes Até decorar Não toca na riqueza Mas de nada Republicano Zaqueu foi diferente Estava nem aí A presença de Jesus Tocou nele Para que ele Sentisse Meu Deus Estou em pecado Ele mesmo Abriu a boca dele Senhor Eu quero devolver Para os pobres Aquilo Devolvei Metade Ele não foi Pobre Ele não disse tudo Para ele ficar pelado Assim nada Ele disse Metade Eu dou E ainda Vou procurar Aqueles que eu Deixar o bem Para devolver Quatro vezes mais Sem Jesus Tocar no assunto Jesus 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 não precisa Ficar chicoteando Nós Para nos mostrar O que nós estamos errando A gente sabe A gente vem para a igreja A gente conhece a palavra Mas a gente sabe O que está Atrapalhando O nosso milagre Você pode ser a pessoa Mais rica Dessa terra Não é que ela Não corrompa você Abraão era rico Depois ele teve Isaac Pronto Abraão ficou interdito Com Isaac Não queria mais saber De Deus não Isaac para cá Isaac para lá Vamos rolar no chão Isaac Chega um dia Deus Epa Colocou Abraão Aprovou Abraão Diga Deus Já está com uns 15 anos Que a gente não se fala E o garoto cresceu E esqueceu Deus E agora Sim meu Deus Então eu quero que você Ofereça essa bênção aí Porque está ocupando O meu lugar Foi mais ou menos Esquerda isso Teu filho está ocupando O meu lugar Abraão caiu em si E ele foi inteligente Não vou nem falar O passado Porque eu tenho certeza Que ele não vai deixar Ele vai sair Para sacrificar No monte Ele falou não Pegou dois escravos Os jumentos E foi embora Olha só irmãos Talvez essa palavra Aquela esteja tocando em você Onde você está Excedendo Deus Aleluia Não é para corrigir ninguém Nada Talvez um cuscuz Esteja acima de Deus Talvez um carro Esteja acima de Deus Talvez uma ordem De um filho Esteja acima de Deus Talvez um filho Esteja acima de Deus Para não contrariar meu marido Para não contrariar meu filho Eu vou fazer exatamente assim E o filho Totalmente fora de Deus Mesmo que esteja O tempo de Deus Mas não pode Nada Nada pode Estar superando Deus Na tua vida Não adianta Toda hora Você ficar consultando Que agora Deus O que eu faço agora Você sabe o que fazer Aquilo que você sabe O que fazer Você Se Deus já Comunicou Como tem que ser feito Não coloque Deus Para trás Não deixe nada A ocupar O lugar de Deus Não adianta Não é esse Grave de santidade Que Deus vê Jesus escolheu Entre um ladrão E uma casa De uma pessoa Que conheci Ele escolheu A casa de um ladrão Porque ele sabia Que ali A presença dele Ia mudar a história Daquele saqueiro Jesus tem mudado A sua história Irmão Ou não Se Jesus Não tem mudado A sua história É hora de você Repensar O que está Ocupando O lugar de Deus Na sua vida Você pode Ter tudo Mas talvez Mais nada Pode ocupar O lugar de Deus Entre decidir Entre Deus E a coisa A situação Você escolhe A situação Está errado Tu imagina Você imagina Um dia Quando nós Fomos Prestar conta A Deus Tu imagina Hoje Você tomando Uma decisão Uma decisão Na tua vida Que tiver que agradar Ser humano E tiver que agradar A Deus Geralmente Nós agradamos Os seres humanos Você sabe Mas tu é meu chefe Pode ser meu chefe Mandou mentir Vindo a você Eu não Aleluia Jesus Mas vai custar Um emprego Não vai custar Um emprego Coisa nenhuma Vai custar Diante de Deus Um emprego Nesse aqui Pode ser daqui Pode ser dali Não importa Mas a minha eternidade Vale muito mais Vindo a você Nós estamos De passagem aqui Deus está colocando Nós numa escola Você está na escola Do Senhor Você está na escola Do Senhor Hoje De sexta-feira Para cá Quantas coisas Não me fala Senão você vai correndo Quantas coisas Você já fez E aborreceu Deus Sabendo que você está errado Não fala Quantas coisas Que chega para você fazer Que é para você fazer Você sabe que É para fazer o certo E você faz errado Jesus disse aqui Eu fiz questão de ler tudo aqui Porque no final aqui Diz assim Aborrecer pai Aborrecer mãe Isso aqui fala Também Lucas Lucas 1426 Aquele que não aborrecer Aquele que vier a mim Não aborrecer pai Aborrecer mãe Irmão Filho E até mesmo A sua própria vida Não é digno de ser meu discípulo Eu tenho que fazer rápido Com meus pais Não é nada disso Aqui está dizendo Você está na direção de Deus Você que é Deus E a pessoa não quer Você que é o certo E a pessoa não quer Eu vou para a graça de Deus Não, se você for Não falar mais com você Então tá bom Mas Deus vai ficar falando comigo Eu tenho certeza Que Deus falando comigo Ele muda o seu coração Agora se eu vou procurar Agradar a pessoa Eu estou sendo inimigo de Deus Deus não olha esse tipo De parentesco não Irmãos Ele quer que você seja Obediente em si Mas Quando fé de Deus Primeiro Deus Primeiro Deus Porque se você tiver na palavra Você nunca vai dar Na outra mão de Deus Você não vai dar Filho dos outros Vou te aborrecer 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 Vem ou obedece ao seu pai Aí também diz assim Pai Não provoque a ira do seu filho Tem um peso para cada lado Como nós estamos? Olha o privilégio Não é privilégio Não é privilégio Um I P-R-I Privilégio Olha o privilégio Que nós temos Do Senhor Nos colocar Numa posição E dizer assim Pobre Será que a vida De Adão Adão teve tudo Num minuto Ele ficou na miséria Sem teto Cabou Seu teto E agora O que eu vou comer? Vai lá Para a terra Mas ali tinha A graninha Agora tem espinho Tem espinho E aborre Do carro Do seu pecado Se vira Essa hora Que aconteceu Lá em Adão Acontece até hoje Você pode Nascer Nascer Nasceu É um santo Esse menino nasceu Crescer Andar a vida toda Retinho Morrer E ir para o inferno E ir para o inferno Sim Porque se É nessa vida Que nós temos Que nos converter Ao Senhor Porque senão Estou nascendo Na descendência De Adão Eu nasci Santinho Estou andando Espera aí Mas se eu não Me converter A Jesus Cristo Se eu não Passar para o outro lado Eu estou fora Do Éden A ligação Que nos traz De volta Ao jardim De Deus É Jesus Cristo A dívida que eu queria inventar Eu posso ser um santinho A vida toda Se eu nunca Aceitei Jesus Cristo É bíblico Não é eu Estou dizendo Está escrito na palavra Se eu nunca Aceitei Jesus Cristo Como meu único Eterno E suficiente Salvador Eu vou acabar E ir para o inferno Eu vou morrer No pecado De Adão Adão pegou Lá no princípio O pecado dele Está valendo A vida toda Enquanto Jesus Não vir buscar A igreja dele Está valendo O pecado de Adão Eu estou na maldição Do pecado de Adão O povo A humanidade Está na maldição Do pecado de Adão Deus não revogou Isso não Está vendo como é? A pessoa diz Está no antigo testamento Está no novo testamento Adão foi criado No princípio de tudo Deus criou o homem Pronto Não foi no antigo Deus revogou Agora nós somos Geração eleita De Cristo E aí Nós somos Quando Aceitamos Jesus Cristo Senão nós morremos No pecado de Adão Aleluia Adianta encanar Se alguém está encanando A humanidade Estão perdendo tempo O trampolim É Jesus Cristo Quero entrar de volta No Éden No Éden No Jardim de Deus Como que eu faço? Só através de Jesus Cristo Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Ninguém 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 Vem ao Pai Se não dormir Adianta inventar Não existe Não existe outro caminho Não existe outro caminho Ou no meio De entrar no Éden De volta O Éden Jardim de Deus Nossa morada celestial Não existe outro caminho Você pode ter tudo Nessa terra Possuir tudo Tudo E ter Deus Namorar no céu Deixar a sua família Amparada Quando o Senhor Te recolhe Se a trombeta Não toca antes Você deixar a sua Família amparada Você teve tudo Teve Deus Ainda deixou o legado De Jesus Cristo Na vida da sua família Você toca E Deus abençoa Deus multiplica Sim Deus multiplica Deus muda as origens Mas você é fiel Eu estou plantando Na casa de Deus Eu estou ofendendo Eu estou dizimando Na casa de Deus Deus pode ficar tranquilo Que Deus cuida dos seus Você tem a absoluta Certeza que você Vai ser Já é uma pessoa Próxima E vai mais ainda Vai caminhar mais ainda Para a prosperidade Porque Deus está vendo Que aquilo que está Acrescentando na tua vida Não corrompe o seu coração Danato é Quando corrompe o coração Quando a coisa Corrompe o coração Aí você vê a desgraça Na pessoa Do ser humano A primeira desgraça É que a pessoa Está caminhando para o inferno E depois É o diabo Consumindo o que tem Porque assim funciona Adão pensou Que só foi uma coisinha De nada Não Quando ele acabou Aquele pecadinho dele Acabou nas mãos do diabo Quando o Lácio está Eu já li outras vezes Está em Lucas capítulo 4 Versículo 6 Quando o diabo Deita Jesus e diz Tudo isso foi me entregue Foi entregue naquele dia Do erro dele Do erro de Adão A riqueza A riqueza que ele tinha Ele entregou na mão de Satanás Só para você ver aqui 4,6 Ele disse para Jesus assim Ó Dar-te em toda a autoridade E glória Destes reinos Porque a mim Foi entregue E eu dou A quem eu quiser O diabo falou certo Falou certo Quando você não dá para Deus Você dá para o diabo O diabo toma Não adianta gente É assim Por que o senhor diz Quando você É uma pessoa Que diz isso Ele diz E eu repreenderei Eu reprovarei O devorador Deus fala isso Deus fala Eu reprovei Reprovarei Eu repreenderei O devorador Ele perde a autoridade E ainda abre a janela dos céus Ele repreende o devorador Mas quando a pessoa Deixa o devorador abrir Quando não entrega para Deus O devorador entra Sem pedir licença Isso é em tudo Isso é em tudo Na nossa vida Amém Aquele jovem rico Ele podia ter tudo Toda a riqueza dele Desde que o coração dele Não tivesse aplicado naquilo Ele podia ter uma bicicleta Mas se a bicicleta Se o coração dele Tivesse na bicicleta Ele ia para o inferno Se ele não se fizesse Daquela bicicleta Que Jesus deu Foi uma oportunidade Desfaz daquilo Com ele Desfaz daquilo Que te põe no inferno Ele preferia ir para o inferno Pode ter certeza Que ele foi Porque ele disse Não para Jesus No que nós dizemos Não para Jesus Cuidado Mentira Desse tamanho Eu mentiria de nada Mentira Põe a pessoa no inferno É o que mais pode E crente fala Conheço muitos que metem Quando você sai de perto Você sai e bate até a roupa Para não ficar poeira Mentira Se não pega É verdade Do que doer Mas a verdade Só não fez Puxa vida Eu errei Deus Adão O que você fez? Não Foi a mulher que me deu Não foi isso? Se não queijamos De um puro em puro Até hoje nós fazemos isso Eu fiz Passou Não foi eu Aí o senhor chefe Falei Ó Tava sim Alguém deixou Quando é mais fácil Você reconheceu ele Eu tenho certeza Que até o patrão Ele vai dar um jeito Ele te ajudava Deus queria ajudar Até Adão Mas ele preferia Ser expulso E não admitir o erro Até hoje Até hoje O pecado de Adão Ninguém admitiu Todo mundo Você vai para o inferno Eu sei que eu estou indo Mas eu não quero Jesus A maioria fala isso É ou não é? De que lado nós estamos Igual a sua? Não deixe que nada Corrompe o seu coração Nada Jesus ele tem que estar Em primeiro lugar Na sua vida Coisas São coisas Buscai primeiramente O reino de Deus E a sua justiça E as demais Coisas Vão ser acrescentadas Na sua vida Amém? Vamos ficar de bem Vamos ser acrescentadas